Olá amigos do Avaliação, eu sou o Marcelo Losec e esse que eu vos trago é o Team Hi-Fi C3, que me foi gentilmente enviado pelo Antônio Couto para review e também para minha coleção pessoal. Muito obrigado pelo fone Antônio, eu sou imensamente grato. Eu tenho uma história com o C3, pois eu tentei comprá-lo logo no lançamento e infelizmente a loja me mandou uma bag Shanlin C3 ao invés do fone. Sem problemas, erros acontecem, mas eu acabei desistindo de comprar novamente o Team C3. Todavia, como destino é inexorável, cá está o C3 em meus ouvidos enquanto escrevo esse roteiro. Muito obrigado novamente Antônio. O seu preço na loja oficial da Team Hi-Fi é tabelado em 63 dólares, mas nas outras lojas ele é encontrado por 50 dólares e eu utilizaria esse valor como referência. O C3 é um fone com unboxing bem simples, com caixa branca rígida apenas com o seu nome e no interior o berço dos fones, dois kits de ponteiras iguais de silicone bem genéricas e um cabo que destoa da simplicidade, pois é todo prateado, com aspecto bem interessante e belo no padrão 0.78mm 2 pinos para o fone e 3.5mm para a fonte. O fone tem um corpo bem similar ao corpo do Team T3 Plus, logo ele me encantou de cara. Mas há diferenças. A shell é preta, porém não tem qualquer transparência. O nozzle é feito em resina com filtro restritivo e o faceplate tem visual que lembra fibra de carbono. Fora isso, tudo lembra o irmão mais caro, inclusive a posição do orifício de ventilação do driver. A sonoridade é gerada por um driver dinâmico de LCP com 10mm de diâmetro. Na questão do conforto, esse fone, tal qual o T3 Plus, é um fone que parece ter sido moldado para as minhas orelhas. O encaixe é perfeito, não precisa de ajustes e eu posso ficar o dia inteiro com ele sem lembrar que ele está lá. O seu formato é anatômico e segue bem a curvatura da orelha e a vedação é excelente, sem ser incômodo na inserção. E as suas ponteiras, embora simples, são confortáveis. Na questão da sonoridade musical, eu testei o Team C3 em um dongle da Apple, um Trofeo X e um Topping D6 Pro Plus. Eu digo que o C3 é bem democrático nesse aspecto, sem ganho significativo com fontes mais parrudas. E o fone toca fácil, com bastante volume em qualquer uma delas. Na questão dos graves, ele apresenta um belo peso, entregando tudo o que se espera dele nas batidas de um Me and My Girlfriend. Há boa extensão até os subgraves, e uma textura sedosa que encanta em um No Ordinary Love, tanto quanto encanta nos bumbos de bateria de um rock ou de um jazz bass. Cellos e contrabaixos também soam muito belos aqui. Eu não observei ressonâncias incômodas, e a resolução está dentro do que se espera na faixa dos 50 dólares. São belos graves, muito sensuais e musicais, bons em qualquer gênero. Todavia, carecem de velocidade para acompanhar bem um Vahala, por exemplo. Os médios do C3 trazem bastante calor, em especial nas vozes masculinas, como no Brothers in Arms. Vozes femininas como o da Loane soam mais sedosas e menos ardidas. No entanto, um delície acústico parece uma massagem nos seus tímpanos, tamanha maciez da tonalidade desse fone. Instrumentos que se varem da faixa média também são bem apresentados com ótima musicalidade. E no tocante aos agudos, eu notei que o arejamento é um pouco discreto, tanto quanto o brilho, que é bem contido. O violino da linha de C-Stirling soa belo aqui, mas não decola. O mesmo pode se dizer de um Hotel California tocado pelas gêmeas das arpas, e falta extensão no geral, em especial os pratos de bateria que soam bem no ataque, mas são bem discretos no decay. São agudos bastante suaves, nada sibilantes ou fatigantes. Na questão das tecnicalidades, o C3 se destaca no palco sonoro, que é bem amplo lateralmente e razoável na profundidade. A imagem formada é bela, com precisão interessante. Já o nível de detalhes é bem discreto, e a separação de instrumentos é mediana. Na questão da sonoridade em jogos, no PUBG ele entrega muito bem a localização de emissores de sonos laterais, mas deixa a desejar quando eles se movimentam para frente ou para retaguarda. Já no CSGO, o Tani não entrega bem a sonoridade de passos, e os graves complicam ainda mais a percepção destes, ou ainda de inimigos recarregando em cenários caóticos. Em jogos de mundo aberto, faltam agudos para trazer mais naturalidade aos sonos, tornando a imersão pouco agradável com o excesso de graves em quase todos os momentos. Em compensação, o C3 brilha soberano em jogos de simulação, com uma excelente sonoridade de motores. Na questão da sonoridade em filmes, com os graves imponentes e o bom efeito de sala de cinema dos subgraves, eu não pude deixar de assistir um Sucker Punch com ele. Conclusão O Team C3 é um belo representante sci-fi da faixa dos 50 dólares. Talvez seja o mais espartano no unboxing, mas traz uma sonoridade bem aderente à curva Harman, e com isso ele tende a ser agradável à maioria dos ouvidos. O seu preço posiciona ele logo abaixo do T3 Plus e acima do C2 dentro do portfólio da Team Hi-Fi. Digamos que o C2 seja a escolha mais analística dos três, o T3 Plus é o mais refinado, ou seja, musical e com detalhes técnicos, e o C3 é a escolha mais musical. Eu gostei muito dos graves e da musicalidade do C3, e não gostei tanto dos agudos nem das tecnicalidades. Em resumo, se eu recomendo o C3, bem, na faixa dos 50 dólares o meu preferido continua sendo o True Fear Zero, mas para quem quer um fone musical, com graves mais macios, porém ainda fortes, e não tem no Prog ou Def Metal a sua preferência musical, eu definitivamente recomendo o C3. Beleza? É isso? Vou ficando por aqui, um grande abraço, até o próximo vídeo, tchau, tchau!